Música Tudo bem, seu nome? Giovana Giovana, você veio com quem, Giovana? Com a minha mãe e a minha madrinha Mãe e madrinha, tá, legal Tá gostando do show? Tô Você sabe quais são os dias da semana, Giovana? Claro Então pode falar, quais são? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta Não vou parar, tá? Não, não, pode parar, não, mas são quantos dias que tem? Na semana Tô vindo, segunda, terça, quarta, quinta, sábado, tá faltando domingo Peraí, 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 a gente já fala, Giovana, peraí, peraí, tudo bem, seu nome? Sabrina Sabrina, tudo bem, Sabrina? Muito prazer, tá gostando do show? Você veio com quem aqui? Eu vim comigo Com você? Tá, legal Tá gostando do show? Sim Tá Você sabe quais são os dias da semana? Claro Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo Hã? Depois da quinta o quê? Sábado e domingo É sábado? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sábado Segunda, terça, quarta, quinta, sábado É sábado, domingo e segunda Eu também não, eu tava maluca, né? Por quê? Depois da quinta o quê? Sábado? É sábado, explica pra ela É sábado, domingo É isso, segunda, terça, quarta, quinta Sábado Dez, perfeito Luísa, quantos dedos você tem em cada mão? Cinco Cinco Cinco, cinco mais cinco? Oi? Cinco mais cinco? Dez Dez Então levanta os dois Assim Conta pra gente, então vamos lá Vai lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze O que foi? Tá enrolado Tá faltando o Bete O Bete O Bete É o Bete O Bete Esse Um, dois, acertando Ali, qual aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Bete Bete, tem o Bete antes Depois dos seis Oito Oito O quê? A mãe dela paga a escola pra... Ela não sabe que depois dos seis O Bete Oito 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 Que nem a Branca de Neve, você sabe que tem os anõezinhos? Quantos anõezinhos tinha Branca de Neve? Seis Seis Morreu um, faz tempo, né? Bete Ah, não, não Bete 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 anões Bete anões Bete Eu não vou passar Bete anões Bete Ouça, menino, ouça oito, eu não lembro A semana, por exemplo, de segunda É, de segunda É, de segunda Até, né? Quantos dias são a semana? Como é, né? Não pergunta pra mim, não Não, mas por quê? Você tá o quê, bugada? Não, Bete Dias Bete Dias Bete Bete Sábado e domingo Sétimo Tá É Bete É Puta Não, não, não Não Tanto que pariu Toca, toca, toca Eita, nóis Três, dois, um Anos abertos Grande barata Tudo bem? Tudo bem, e você? Você começou a dançar aqui É, eu gosto muito de dançar Isso aqui atrapalhou o show O seu nome, qual que é? Júlia Você já tinha vindo pro show? Não Olha lá, tá escrito lá Show de hipnose cômica Não é de dança É, deu uma bela atrapalhada Mas você colocou a música A música feita pra dançar? Então, qualquer lugar que você vai Toca a música, você dança? Sim Isso aqui atrapalha Não pode aqui, tá? Nesse show Deu uma atrapalhada Atrapalhou um pouco Senta aqui, ó Senta aqui, tá? Que atrapalhou bastante Você veio com quem aqui? Com as minhas amigas Cadê? As suas amigas estão Eu não enxergo Tá, tá lá no... Eu não enxergo É que aqui é difícil realmente Com essa luz aqui É show de hipnose, tá? É, normal Gente, é normal, tá? A gente faz esse show há muito tempo Há quatro anos já E a gente começa a falar com as pessoas E às vezes a pessoa fica com vontade de dançar Mas não pode dançar Esse show é proibido a dançar 3, 2, 1, olhos abertos Putz, atrapalhou de novo Oh, meu Deus Eita Julia, né? Não, não, não Por que você colocou a música? Não, fui eu Foi ele, ó É o DJ lá em cima Tem que dar um gronca nele Não bota mais música Não, mas é Só tocar a música Vem cá, você tá ali, né? Ali? Eu acho que é Seus amigas Não, não, não Mas você vai ficar de castigo agora É, vem lá Volta lá que atrapalhou o show Agora eu te castigo Vem quem é o Bet aí? É normal Vem cá O que você acha disso, Amanda? É largatixa Ah, tá Entendi Coitada Não, isso é interessante esse show, né? É Tem pessoas que não sabem O pessoal é tudo esquisito Tudo esquisito, né? Você não Não Não, você não Até porque depois dos seis Eu sei contar Claro, você sabe contar, claro E o pessoal não sabe, né? Nem o apresentador sabe Nem o apresentador sabe, pessoal Porque depois dos seis é sempre É o Bet É o Bet Eu nem sei porque eu tô falando isso de novo, né? É o Bet Olha lá, olha, tá doida O que é que ela é sua mesmo? É a minha cunhada Sua cunhada Coitada Eu ia falar um negócio, mas deixa quieto É, deixa ela, né? Aprendendo isso Tudo bem? Tranquilo, né? Tudo bem? Ó, deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó Ele tá bem vestido, ó É uma porcaria, né? Pode falar, pode falar de verdade Pode falar, pode falar de verdade Pode falar, pode falar, não tem problema Não tem problema Tá bom, tá bem? Não sei, melhor não Tá bom, não tem problema Vamos pegar alguém assim, por exemplo, vai, sei lá Ah, aquele senhor que tá ali Como que ele tá bem vestido? Com quem que você veio mesmo aqui? Com meus primos Cadê seus primos? Levanta logo Ah, eles vieram bem, então, né? Eles também, né? Você ainda saiu com eles assim? É difícil, né? Então tá bom Tá bom Vamos lá Vem vocês, vocês Não é possível 3, 2, 1 Olhos abertos Sempre foi muito bom Ô, Júlia Nossa Você tava de castigo ali, ó Que atrapalhada Atrapalhou bem, viu? Poxa Pode sentar aí, vai Tchau 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 Tchau